Prefeitura em ação. Segurança. Jundiaí e região dão exemplo para o Brasil. O novo sistema de monitoramento inteligente da Prefeitura é reconhecido em rede nacional de televisão como referência para todo o país. Com a cidade monitorada, 24 horas por dia, desde a entrada até a saída, houve uma redução de 35% nos furtos de veículos. Integração, seriedade e inteligência. É assim que se cuida da segurança em Jundiaí. Prefeitura de Jundiaí.